Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar de cronograma capilar Na verdade a gente vai falar um pouco mais que cronograma capilar A gente vai falar de cronoterapia Quem me acompanha lá no Insta já viu eu falando dele, né? Esse é o cronograma capilar que eu estou fazendo atualmente E hoje eu vou falar tudo pra vocês, vou fazer uma resenha aqui do cronoterapia Que é um cronograma capilar, é um kit aqui ó, de cronograma capilar da Goldspell Vou falar tudo pra vocês, vou falar dos ativos deles, gente Vocês vão ficar assim de boca aberta com os ativos que esse cronograma tem Enfim, uma resenha bem completa pra vocês descobrirem tudo sobre esse cronograma Que bom! Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo de cronograma capilar Já deixa seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades, me deixar feliz E bora lá pra nossa resenha Eu não tinha visto outras blogueiras de cabelo indicando esses produtos Inclusive a Julia Dorman Vocês que acompanham, que gostam de vídeo de cabelo, com certeza vocês conhecem a Julia A Bia Siqueira do Ficando Gata também, já ouvi ela falando sobre essa marca Antes de eu já começar a falar dos produtos, eu vou falar do cronograma capilar personalizado Que acompanha esse kit Legal! Vocês estão vendo esse QR Code aqui Então o que você faz? Quando chega a sua caixinha, você vai lá com o seu celular Escaneia aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Vão responder um pequeno questionário De acordo com o que você responder no seu questionário O seu cronograma vai ser montado pra sua necessidade Olha que bacana, gente! Então você vai receber ali um cronograma de um mês É claro, gente, que esses produtos aqui vão durar mais de um mês Mas você vai receber o cronograma ali montadinho pra você já fazer, gente Só olhar lá depois o cronograma Ah, hoje é dia de hidratação Ah, hoje é dia de nutrição Hoje é dia de reconstrução, tá? O cronograma vai ser exatamente para o seu cabelo Para a sua necessidade Pra você ir resgatar aí o seu cabelo Ou pra deixar mais saudável, mais bonito Esse kit aqui pode ser usado pra quem faz química Pra quem não faz química Pra quem faz uso de fontes de calor E pra quem não faz uso de fontes de calor Pode ser usado pra cabelos danificados Você tá com o cabelo danificado Quer tratar o cabelo, assim, de forma bem completa Fazer um cronograma completo Não sabe por onde começar Então esse produto aqui é pra você Gente, as fórmulas dele, assim Os ativos que eles têm São muito ricos, assim Eu vou começar pela hidratação Porque o meu cronograma personalizado aqui Que eu escaneei Estou seguindo atualmente o cronograma daqui O meu cronograma começou pela hidratação Então eu vou começar também falando aqui Que é a hidratação maravilhosa Pra começar o cheiro é muito bom O cabelo fica muito cheiroso Essa embalagem, sim, gente Isso aqui é uma máscara E eu achei ela tão prática Porque precisa colocar a mão na máscara Não precisa usar espátula Ela, né, simplesmente virar aqui na mão Muito prático pra gente levar lá pro chuveiro É verdade Essa é uma máscara com muitos ativos Entre eles a gente encontra aqui O extrato de aloe vera, né Que é a babosa que a gente conhece Que é muito hidratante Ela tem também diversos extratos hidratantes aqui Como alguns extratos de frutas, de mel Ela contém também o polisilicone 29 Pra quem não conhece, gente O polisilicone 29 Ele ajuda a manter o cabelo alinhado por mais tempo Então você vai ter ali um alinhamento com efeito prolongado Principalmente se você faz uso de secador Ou de outras fontes de calor, tá Ajuda a ativar ele mais no cabelo, tá Se você não faz o uso de fontes de calor, gente Não tem problema, tá Mas se você fizer, você vai sentir esse alinhamento aí Por um período maior Legal! Uma outra coisa aqui que eu achei muito chique, gente Ele contém também extrato de caviar Eu sou rica! E o modo de uso é Você lava o cabelo com o shampoo Aplica a máscara, aguarda 5 minutinhos e enxágua Não é necessário usar condicionador Só a máscara mesmo A embalagem vem com 250ml de máscara cada uma E a máscara aqui de hidratação Ela ajuda a recuperar os cabelos ressecados Seja por química, por água quente agora do inverno Por fontes de calor, enfim, gente Vou mostrar pra vocês agora a nutrição maravilhosa Gente, essa daqui também Eu já usei Ai, gente, cheiro maravilhoso Nem sei qual cheiro eu gostei mais Ela contém diversos óleos vegetais Entre eles, você vai encontrar o óleo de coco Óleo de macadâmia Óleo de girassol Óleos de frutas Algumas manteigas aqui também E também aminoácidos Gente, tem muito ingrediente Tem muitos ativos aqui E essa máscara de nutrição Ela ajuda aí a recuperar os cabelos secos e quebradiços Então a gente faz ali a nossa etapa de hidratação A nutrição já vai dar mais aquela forcinha ali Pro fortalecimento do cabelo, tá? Pra cabelo quebradiço Essa daqui, a rosinha Ela é a máscara de reconstrução A reconstrução maravilhosa Ela é uma máscara pra cabelos fragilizados E claro assim, quando a gente juntar o nosso cronograma Vai ser um cronograma ali bem completo Pra resgatar mesmo o cabelo Que bom O cheiro dela, gente, me lembra Me lembra muito aquela bala de iogurte Nossa, é muito gostoso Todas as três máscaras, elas têm fragrâncias diferentes Mas todas assim, maravilhosas Muito bom mesmo E ela fala aqui que é uma máscara reconstrutora pra cabelos fragilizados É uma máscara de reconstrução, falei pra vocês Então a gente vai encontrar diversos aminoácidos, proteínas também Ela contém a arginina Ela contém o ácido aspártico Biotina, sim, gente Ela contém biotina Ela contém colágeno hidrolisado Ela contém diversas proteínas também E uma coisa, gente, que eu achei muito bacana Que ela também tem aqui É a elastina hidrolisada A gente vê muito a elastina em produtos de skin care Pra poder dar mais firmeza à pele E pro cabelo, gente A elastina, ela atua como um fortificante Pro cabelo ficar mais resistente Pra melhorar a elasticidade do cabelo Então ela deixa a fibra do cabelo mais forte Mais resistente Mais resistente à quebra Se você faz química como eu Pra gente saber que química deixa o cabelo mais fragilizado Mais propenso à quebra Então a elastina, ela ajuda muito nisso Quem faz chapinha Usa secador Faz uso de escova, né Ou escova o cabelo A gente sabe que o cabelo quebra Então, assim, a elastina Ela vai ajudar a deixar o cabelo ali Mais resistente, tá? Mais resistente à quebra À fibra mais fortalecida Eu achei muito bacana os ativos dessa máscara Principalmente pelo fato dela conter a elastina Então chegou a sua caixinha Você pega o seu celular Aponta a câmera aqui pro QR Code Olha, vai te dar o link aqui Pra você montar o seu cronograma, tá? Você vai entrar aqui na página do cronoterapia Aí eles vão fazer umas perguntinhas Como é que você classifica o seu cabelo? Cabelo fino, cabelo médio Cabelo grosso No caso, o meu cabelo é grosso Tá? Aí você vai clicar em Iniciar cronoterapia Aí você vai dizer aqui Se o seu cabelo tá danificado Se ele tá saudável Se ele tá opaco Então você vê sim que é pra todos os tipos de cabelo Iniciar cronoterapia Aí pronto Olha aqui, gente Você vai receber o seu cronograma Aqui pra um mês Tá? Eles vão te dar um mês de cronograma Pra você não ficar perdida Em qual etapa você vai fazer Vocês viram que inclusive cabelo saudável E também podem acompanhar esse cronograma E guardem, gente O QR Code Tá? Pra vocês consultarem Caso vocês percam ali o seu cronograma Tá? Então é importante guardar Ou a caixinha Ou o QR Code Já tem aqui Tem aqui também, ó Você pode recortar Guardar Em algum lugar Pra sempre que você quiser Você consultar Ou o seu cabelo Por exemplo Ah, hoje tá de um jeito Mês que vem Vai tá de outro Vai só fazer uma aqui Porque ele vai ficar danificado Vem aqui de novo Que ele vai montar um cronograma De acordo com o seu cabelo Tá? Esses produtos, gente Da cronoterapia Eles não são vendidos separadamente Porque um complementa o outro As fórmulas de cada um deles Se complementam Tá? Então esse daqui Não pode ser vendido separadamente A Gold Spell Ela tem o cronograma O outro cronograma Que não é o cronoterapia Que tem as máscaras vendidas separadamente Tchau, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Se vocês gostam de resenha Se vocês gostaram de saber um pouquinho mais Sobre cronoterapia Deixe seu likezinho Pra eu saber Já se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades Me deixar feliz Não esquece de me acompanhar lá no Insta É Vivi Rodrigues Oficial Porque, gente Eu tô de olho E sempre quando tiver promoção Da cronoterapia Ou de algum outro produto Eu vou avisar vocês por lá, tá? Eles sempre fazem promoções bem bacanas E sempre quando tiver Eu vou avisar vocês por lá Então me segue lá no Insta Também pra não perder Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!